Música Continuando na posse dos eleitos em 2016, agora vamos conversar com a vereadora Raquel, assumindo a partir de hoje uma cadeira na Câmara Municipal, eleita pelo PT com 351 votos. Raquel, como será o seu perfil defendendo os direitos da população de São Pedro e da Água Branca? Quero dizer que o meu perfil é de estar lutando pelas causas e pelo interesse do povo. Tudo que for do interesse do povo terá a atuação da vereadora Raquel. Tá certo. De que forma você pretende atuar? Mais na parte de fiscalização ou na tentativa de aprovar requerimentos ali naquela Casa de Leis? Na verdade, o verdadeiro papel do vereador é estar fiscalizando e buscando melhorias para a sua população. E a gente vai estar nesse perfil, tentando buscar melhorias, mas também fiscalizando, com certeza.